Música Florencia, experiência of joy Olá! De 19 de setembro a 30 de outubro tem Santos Arquidecor e programação especial do programa Casa Estilo e Design gravado diretamente no estúdio que estamos construindo dentro da mostra. Em 70 metros quadrados de área, no formato de um loft, quatro ambientes com tudo o que há de mais atual de nossos parceiros. A Florencia, por exemplo, traz uma cozinha funcional com o que há de mais atual em eletrodomésticos da Cata e também de seus produtos. A novo antigo Movelaria compõe o ambiente do living com móveis exclusivos. A ACS Home promete o melhor da tecnologia para a estrutura de um home theater, projetor de altíssima definição, som de primeira linha, automação. O programa também vem cheio de novidades para a temporada. Além do universo da arquitetura, decoração e design, alta gastronomia, música, moda no melhor estilo de vida do litoral. Toda terça, quarta, quinta e sexta-feira, o programa vai ser gravado em nosso estúdio, na Santos Arquidecor, e você pode assistir ao vivo a gravação. Mande um e-mail para claudio.com.br, dizendo quero participar da gravação do programa e aguarde o contato da nossa produção. Sugemos diariamente na telinha ou ao vivo na Santos Arquidecor, de 19 de setembro a 30 de outubro. Imperdível! Mande um e-mail para claudio.com.br, dizendo Mande um e-mail para claudio.com.br, dizendo Estilo. Se tem ou não. Das Marias. Uma questão de estilo. Quem disse que sofisticação e requinte custa caro? Lustre Center. Aqui você encontra tudo o que precisa para iluminar e decorar a sua casa. Lustres, plafões, arandelas, abajures, ventiladores de teto. Lustre Center. Sofisticação e requinte ao seu alcance. Praça José Bonifácio, número 40, no centro de Santos. Telefone 3224-7129. Lustre Center. ACS. Som Ambiente e Home Theater. Projetos de áudio e vídeo. ACS Home Theater. Alta tecnologia para som e imagem perfeitos. Novo antigo Movelaria. Há mais de 34 anos desenvolvendo projetos exclusivos nos moldes do Liceu de Artes e Ofícios. O móvel é novo, mas a técnica tradicional, garantindo elegância, requinte e design perfeitos. Novo antigo Movelaria. Móveis sem igual. Móveis sem igual. Florence. Experience of Joy